Fala, galera! Hollywood tá determinada a destruir tudo que a gente gosta, a gente já sabe disso tem um tempo. Só que agora eles estão mirando em John Wick, com essa nova sequência do universo de John Wick, estrelando mais uma protagonista feminista forte, porque aparentemente Keanu Reeves não é bom o suficiente. Vamos falar disso agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não se esqueça de curtir e comentar, pois isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo pra mais pessoas. Beleza? Feito o jabá, então. Bora pro vídeo. Fala, pessoas! Eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Esse primor cinematográfico, e sim, eu tô sendo sarcástico, que tem a pachorra de querer se igualar a John Wick é a bailarina, que tem, claro, uma protagonista feminina, e é claro que eles vão continuar empurrando a ideia da heroína de ação feminina mais uma vez, tentando fazer disso algo legal, enquanto continua falhando repetidamente nas bilheterias. Praticamente todas as vezes que o Hollywood tentou, deu errado. E tem motivos pra isso, é claro. Só que, mais uma vez, esse é outro filme que tá lutando pra se manter vivo, e eles acabaram de receber várias más notícias sobre o que parece ser o destino final da moça. Vamos só deixar claro aqui que existem várias heroínas de ação que deram certo. A Ripley, de Sigoury Weaver, em Aliens. A Sarah Connor, de Linda Hamilton, na série Exterminador do Futuro. A Viúva Negra, de Scarlett Johansson nos filmes dos Vingadores, não no filme solo. E até A Mulher Maravilha, da Gal Gatô. A lista não tem fim. O problema não é ser uma heroína de ação. O problema não é ser mulher. O problema é ser mal escrito. Simplesmente porque os roteiristas acham que, por ser mulher, não precisa de roteiro. Esse spin-off de John Wick, liderado por uma mulher, a bailarina, é com a Ana de Armas, e foi adiado por um ano pra uma grande refilmagem. Mais um filme de ação, liderado por uma mulher, foi adiado devido à necessidade de refilmagens. E esse é um problema comum que o Hollywood tem enfrentado. A franquia John Wick tem sido uma das mais influentes franquias de ação dos últimos dez anos. Se você vai assistir um filme de John Wick, sabe que vai ver pelo menos duas horas e meia de pessoas sendo balhadas e mortas de maneiras criativas. Eu gosto da franquia, gosto de verdade. Mas praticamente no momento que anunciaram esse filme, eu comecei a ver os sinais da desgraça. Na maioria das vezes, esse tipo de filme é usado como uma oportunidade pra promover políticas identitárias, não pra contar uma história. E eu não me surpreenderia se esse fosse o caso aqui, já que a gente sabe que Hollywood gosta de politizar praticamente tudo, e esse poderia ser mais um exemplo disso onde eles precisam, é claro, politizar o universo de John Wick. No entanto, depois do lançamento do capítulo 4 de John Wick no ano passado, parecia que a Lionsgate estava se afastando de Keanu Reeves e se concentrando em Ana de Armas em um spin-off intitulado A Bailarina, que poderia originar uma nova série, uma nova franquia. Na semana passada, a Lionsgate confirmou que o próximo spin-off foi adiado por um ano e meio, porque o diretor quer adicionar mais cenas de ação. De acordo com o relatório do Deadline, a produção vai trazer o mestre da série Chad Stahelsky pra trabalhar com o diretor Len Wiseman nas novas sequências. Wiseman é um velho conhecido nosso da franquia Anjos da Noite. Uma baita história que ele conseguiu avacalhar. O filme, sendo adiado por um ano inteiro, com pouco mais de três meses antes do lançamento, levantou alguns sinais de alerta importantes sobre o projeto. Insiders da indústria afirmaram que o filme está passando por refilmagens massivas para corrigir uma parte grande e que pode ser desastrosamente problemática. Sinceramente, eu torço pra estar enganado. Mas na minha cabeça isso vai ser outra Madame Teia, e é por isso que eles precisam trazer o Stahelsky, diretor dos quatro filmes de John Wick, pra tentar salvar esse filme do completo desastre. Será que ele vai conseguir? Não sei. Sou um grande fã do cara, sou um grande fã do que eles fizeram com o John Wick, e eu acho que ele fez um trabalho sensacional. Mas tem pelo menos dois fatores aqui que diferenciam o John Wick de A Bailarina. Primeiro é o carisma e a interpretação de Keanu Reeves no papel título. Comparativamente, Ana de Armas é só um rostinho bonito. O segundo fator é que John Wick é a criação do Stahelsky, e ninguém é melhor que o criador pra saber o que funciona ou não naquele universo. Se ele tivesse criado A Bailarina, seria outra história, mas esse spin-off parece existir só pra tirar mais um balde de leite da vaca malhada que é John Wick. As novas filmagens pra A Bailarina são uma tentativa de proteger a franquia. Eles olharam pra ela e pensaram que alguma coisa precisava ser feita pra salvar o projeto. Provavelmente olharam pros resultados de Madame T e pensaram, esse trem vai dar ruim, vamos ter que mudar, vamos ter que fazer alguma coisa. Talvez Chad Stahelsky tenha chegado lá, visto o tamanho do problema e resolveu que algo precisava ser feito. O fato de Stahelsky dizer que precisavam proteger a franquia também é bom de ouvir, porque mostra que talvez ainda exista um pouco de respeito por essa série. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.